Pronto para a partida, todos alinhados, atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo do programa, o de Steffen Stakes 2023, grupo 1, vários competidores, pois com a primeira colocação federal, Judge, toma pronta, libera a cabeça de vantagem, para Trios Gould, corre no segundo, Victoria Formation, terceiro, o Ariben Lion, corre em quarto, Gilmore em quinto, Dark Vector em sexto, Armento sétimo, o oitavo, Forte Warden, nono, General Jean na última colocação, e na ponta, Federal Judge, ele mantém a cabeça de Trios Gould, corre na segunda colocação, Raben Lion, terceiro, Gilmore em quarto, o Ariben Lion, passou para a quinta, o Victoria Formation, se atrasou para a sexta, o Dark Vector, corre em sétimo, na oitava colocação, corre no Armando, depois vai General Jean, Forte Warden, e o ponteiro, General Judge, ele mantém a cabeça de pescoço, para Trios Gould, corre na segunda, Raben Lion, terceiro, Gilmore, por lá por fora, a cabeça corre em quarto, Gampalos, correndo na quinta colocação, ao contornar a curva de chegada, o de Steffen Steak, 2023, contornar a curva de chegada, e entra pela reta final, estão brigando pela primeira colocação, por dentro, Federal Judge, por fora, Trios Gould, Trios Gould, tomou a ponta, vai sacando a cabeça e pescoço de vantagem, com a Raben Lion, voando baixo, aqui por fora, com grande ação, a Raben Lion, tomou a ponta, sacou a cabeça e pescoço de vantagem, por dentro, Trios Gould, corre em segundo, Gilmore, passou para a terceira, o Federal Judge, corre em quarto, na ponta, Raben Lion, vai levar, totalizador, um corpenteiro, cruzambordístico, não, a Raben Lion, Trios Gould, Gilmore, Federal Judge, Gampalos, General Jean, Victoria Formation, Fort Warren, Dark Vector, até Armin, na última colocação, vitória, de Raben Lion, o macho, em relação de três anos, filho de Justify, na Unbound, por Distorted Humor, criação da Bone Transform, Fábio, propriedade, Zerdan, Ray, Santos Tables, treinamento para ele, Bob Buffer, Jockey, John Velasco, tempo em minuto, 21,70, 1400 metros, na areia de...